Música Bota, pega a fraqueira Música Porque eu da Bahia quero que meu bem adora Porque eu da Bahia quero que meu bem adora Quero e mais eu amo, quero e mais eu moro Quero e mais eu amo, quero e mais eu moro Eu vim ver minhas velhas amizades Vou matar minhas saudades O meu tempo de outra hora É que nós agora solta o povo na gloria Porque eu da Bahia quero que meu bem adora Quero e mais eu amo, quero e mais eu moro Quero e mais eu amo, quero e mais eu moro Música Chama o porrada aí Música 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 Música